Preste atenção na confusão, aconteceu lá na orla da Ponta Verde, nossa orla mais chique. Um motociclista, ele foi detido depois de bater em vários carros que estavam ali. E segundo a polícia, camarada lá, tinha tomado uma aguinha que pinta não bebe. Tomado uma aguinha que pinta não bebe. Oh, show, me conta a história pra gente, vai. Lauro, a imagem desse rapaz que está deitado aqui na calçada da Central de Flagrantes é o Aeronildo Brandão da Silva. Segundo a polícia, ele tomou umas e outras. E a gente vem aqui noticiando, Lauro, no decorrer da semana, vários acidentes com motociclista. Esse ia ser um se não fosse a ronda no bairro. O Aeronildo estava nessa motocicleta aqui, segundo ele, com uma namorada. E ele veio pela contramão, ali na Álvaro Otacílio, no bairro da Ponta Verde, como você falou. Resultado, Lauro. Veio batendo um carro, depois bateu em outro, em alta velocidade. E a sorte do Aeronildo foi Deus. E segundo a viatura da roda no bairro. Por que, Luiz Uchoa? Porque, vem cá, vem cá, cabeça, mostra aqui. O Aeronildo veio e quando ele foi passar numa brecha entre um Havan e a viatura, ele colidiu aqui. Olha, olha aqui o estrago. Olha, quebrada a viatura. Olha aqui o pedacinho aqui, cabeça, mostra a cabeça. Mostra. Então, a ronda no bairro pediu o apoio do BP Tram, que fez o teste de etilômetro. E detectou um alto nível de teio alcoólico no sangue do Aeronildo Brandão. Então, conversei com ele, Lauro, há pouco tempo, chorando muito. E eu perguntei, cadê a mulher? Tu deixou pra trás? A mulher caiu. Ele disse, não. Assim que a polícia me pegou, eu botei ela no Uber e mandei ela embora pra ela não vir aqui pra central. Eita, meu Deus. E ia terminar em que, Lauro? Em uma tragédia bem pior, né? Então, pelo amor de Deus. Noite de segunda-feira, o Aeronildo vim todo tomar uma. E olha, no que ocasionou. Então, tenham paciência no trânsito. Bota a coisa na tua cabeça, motociclista. Moto não tem para-choque, não. Para-choque é o asfalto, paralepipa do poste, parede, onde tu cair. A tua vida é mais importante. Tá certo? Perca um minuto da sua vida. Mas não perca a sua vida em um segundo. Lauro é com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.